Lido Videgal, em conferência de antevisão à terceira jornada, com o Futebol Clube do Porto, referiu que este jogo será um jogo de paciência, onde há que haver um marítimo forte coletivamente para pontuar no Dragão. Vamos jogar contra um adversário forte, e só um coletivo muito forte é que pode contrariar o adversário. A atitude que nós tivemos no jogo anterior, jogando com menos de um jogador durante uma hora e conseguir aquilo que nós pretendíamos, a vitória, foi muito importante. Há que valorizar a atitude, o desempenho dos jogadores, a mentalidade competitiva, na representação de um emblema, como o do Marítimo, que é um clube grande e um clube que se vai impondo na Liga Portuguesa. Em relação ao adversário, o técnico Verde Rubro diz que os azuis e brancos são um adversário forte, e que a atitude demonstrada no jogo com o Tondela tem que estar presente. Paciência, sofrimento, organização, inteligência e audácia também. Se queremos trazer pontos, temos que ser muito coletivos, extremamente concentrados, e sermos audazes no ataque também. Sempre que tivermos possibilidades de ir para o ataque, temos que ir com a intenção de fazer gol. Se formos... Mas acho que a receita é mesmo sermos coletivos, sermos solidários. Fábio China, suspenso, é a única baixa para o jogo contra os azuis e brancos, que está marcado para este sábado, às 18h30, no Estádio do Dragão.